O que aconteceu em impeachment no próximo domingo? Permanecer na mesma vigilância, no mesmo tom de mudança, é isso que a população tem cobrado de maneira muito clara. A população não quer apenas o afastamento do PT da presidência, a população quer uma mudança nas práticas de gerir a coisa pública. Ver primeiro uma resposta do possível governo do PMDB em relação ao número de ministérios, se haverá o mesmo loteamento, o mesmo fisiologismo, do qual já garanto que o PSDB não fará parte. E a partir daí, a partir dessa proposta de um novo governo, trabalhar o Brasil, os problemas do nosso país. A gente está atravessando um momento de muita dificuldade, é preciso primeiro dar esse passo, afastar o governo do PT, e depois cobrar o eventual governo do PMDB. Sistema Correio. Com você somos mais.